Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos aí ao resumo das notícias. Criadores de protocolo aplicam golpe em investidores e o valor do projeto vai a zero. Então o projeto em questão foi o KANA, a sigla é KANA e o nome do projeto é Kanag Finance. Então só para você ter ideia, eles tinham um TVL, que é um valor total bloqueado de 213 milhões de dólares e de repente foi para 17 cents. Então o que aconteceu? As redes sociais foram todas apagadas do nada, sumiram, o valor bloqueado sumiu e o pessoal já está falando assim, Será que a gente levou um golpe? Será que foi? Tem gente que ainda está duvidando, né? Roadcoin divulga relatório de auditoria mostrando problemas de segurança resolvidos. Para quem não conhece essa empresa, ela se propõe a pagar você para ter o direito sobre os seus dados, sobre as suas informações. Isso divide muitas opiniões. Por um lado tem gente que fala assim, pô, a gente vai entrar na Web3, vai ter a oportunidade de finalmente estar anônimo, Não tem ninguém rastrando os seus dados, rastrando as suas informações, correndo atrás de você. E você vai e vende isso, né? Tem o lado mais voltado à questão do esoterismo, sociedades secretas e tudo mais. Todas elas têm um símbolo de um olho, né? Então assim, é uma ideia meio macabra. Eu não sei o quanto isso daí, ou se isso é uma obra do capeta, no fim das contas, não faço ideia. Mas tem muita gente que acha isso horrível por vários motivos. Tem várias outras pessoas que acham isso daí ótimo. Por quê? Você já nasce, o governo, todos os órgãos governamentais, né? Receita Federal, enfim. Enfim, todas as áreas aí, entranhas e tentáculos, melhor dizendo, do Estado, tem acesso às suas informações. Teve até um inscrito que comentou aqui no canal, quando eu falei isso. Ué, a Receita Federal já vazou meus dados de graça? Qual que é o problema de eu vender eles para uma empresa? Mas por que a WorldCoin compra as informações? Basicamente porque a Web3 está vindo, a gente vai ter a oportunidade de ser anônimos, só que, de sermos anônimos. Só que, para um anunciante é muito ruim, você vai lá e tem mil acessos ao anúncio que você pagou para aparecer no site. E aqueles anúncios, você vê, ah, são mil pessoas anônimas. Será que não foi o próprio dono do site que pagou um bot para ficar clicando lá? E a partir do momento que você prova que um ser humano é um ser humano e não um bot, você tem essa alternativa, que é você apresentar dados mais sólidos. Ó, desses mil acessos que teve aí no seu banner, 500 foram aí de pessoas oficialmente identificadas. Está aqui o acesso delas, está aqui o sistema de registro e tudo mais. Outros 500 foram usuários anônimos. Então, pela lógica, né, pela lógica, faz um sentido muito grande para a publicidade, que é o que move a internet. Gente, a internet não existiria, não vou dizer que ela não existiria se não tivesse publicidade, mas ela não seria tão grande assim. Você pega, por exemplo, o YouTube, né? O YouTube, ele oferece hoje a possibilidade de uma pessoa upar o vídeo e deixar o vídeo lá, porque existem pessoas que pagam para aparecer anúncios nos vídeos, né? Pagam para aparecer anúncios antes, durante, depois, enfim, no banner e tudo mais. Ou a pessoa assina o YouTube Premium. Ou, às vezes, ok, tem os recursos de Adblock, né? Mas a verdade é essa. E se não tivesse isso, nós não teríamos tanta gente produzindo conteúdo. A gente só ia ter gatos saindo da caixa eternamente nessa plataforma e coisinhas engraçadinhas desse jeito. E pessoas que não estão tão interessadas assim em produzir conteúdo, pelo fato de que não estão sendo remuneradas por isso. Então, o fato das pessoas ganharem dinheiro com a internet, incentiva a produzir material de qualidade. Tem muita porcaria? Claro que tem. Em todo lugar vai ter coisa que não presta. No mundo, existem empresas boas e empresas que não prestam. Existem pessoas boas e pessoas que não prestam, né? Isso daí é um fato. Então, sempre vai ter todo tipo de coisa na internet, ok. Só que sim, existe muita coisa produtiva, né? Tem gente que fala assim, ah, a internet não presta, não serve pra nada e tudo. Não, vamos lá, meu amigo, isso daí é uma ferramenta, né? Ah, eu não deixo meu filho na internet. E você tá certo em fazer isso. Mas eu acredito que ele pode aprender muito com a internet, com informações da internet. E o acesso à internet deve ser algo monitorado, algo que você controla, né? Você não vai deixar seu filho no YouTube pra ficar assistindo Lucas Neto, essas porcarias assim, produtivas e tudo mais, né? Ou desenhos e tudo. Então, tem tudo o que você quiser na internet. Pro lado bom, pro lado ruim. E isso tudo foi possível por conta da publicidade. E a WorldCoin visa resolver o problema de quando a internet se tornar um ambiente anônimo. Então, com isso, a gente vê que a ideia deles é inovadora. Em breve vai ser copiado. Em breve vão surgir outras empresas que oferecem isso. Só que a WorldCoin, ela tem algo especial. Ela é dos criadores do ChatGPT, que avançaram grandemente. E por conta da fama do ChatGPT, a WorldCoin tá também crescendo bastante. Sem contar que foi listado na Binance e tal, né? Isso é a receita do sucesso. Mas, ainda assim, é um projeto que as pessoas estão aderindo bastante, tá? Eles estão pagando pra registrar as pessoas e tudo mais. E vão vendo o que dá tudo isso, né? Seria aí... Seriam aí já traços que a gente vê dessa nova ordem mundial que tá surgindo, né? Desse governo mundial que em breve vai ter controle sobre todos os seres humanos da Terra. Eu acho que existe uma probabilidade muito forte disso. Tendo em vista... Que... Caso surja algum problema gigantesco, né? Eu costumo acreditar que o Covid... Ele foi um grande teste aí pra humanidade. Não tô falando, ah, foi armado. Não, teve gente que morreu, obviamente. Teve gente que perdeu a vida. Teve gente que se lascou. Teve gente que tem sequelas até hoje. Eu não vou negar esse tipo de coisa. Eu não sou louco, gente. Mas, o que eu questiono, às vezes, e não vou apresentar quais questionamentos tenho, é sobre a questão da origem, tá? A origem disso daí. O quão proposital ou não algumas coisas acontecendo no meio do caminho. O quão distorcido foi o discurso pra chegar em certos pontos. Quanto dinheiro rolou, quanto interesse, quanto poder aconteceu. Então, isso pra mim foi um grande ensaio. Pra amanhã ou depois, começaram a falar assim, ah, existe uma ameaça alienígena na Terra. Então, ó, dá sua liberdade aqui que eu vou te dar segurança. Ah, eu não quero perder minha liberdade. Ah, então dane-se você. Você vai ser preso mesmo assim. Não sei. Eu acredito que o governo, no fim das contas, tem só a vontade de simplesmente pôr um chip em todo mundo pra poder rastrear, catalogar, identificar as pessoas o tempo todo e saber o que elas estão fazendo, o que elas estão querendo e tudo mais. Só que, ainda assim, eu acredito que, do mesmo modo que aconteceu em relação a essa crise sanitária que a gente passou, a gente vai ver que as pessoas vão clamar por algo, vão clamar por esse controle governamental, porque elas vão acreditar que, de fato, o governo, o Estado vai trazer segurança pra elas. Então, a Roadcoin pode ser simplesmente ou um teste pra tudo isso, ou, de fato, já um prenúncio do que há de vir no mundo. Imagina, você fala assim, ah, Marco, você meteu alienígena aí no meio da conversa? Cara, é só você pesquisar aí o que que tá acontecendo ao redor do mundo. O depoimento que teve lá do cara conectado ao governo norte-americano, em rede nacional. Ah, você tem informação de não sei o que, de alienígena? Temos. Vocês têm... É verdade que vocês têm a nave abatida, não sei o que? Sim. Cara, você pesquisa aí. Eu não vou começar a falar sobre criar, gerar conteúdo aqui falando disso, mas pesquisa aí que você vai ver, cara. Isso daí tá aos poucos sendo demonstrado. Os caras toda hora falando de alienígena. Você acha que isso daí não tem propósito nenhum? Não seja besta. Não seja besta, tá? A gente vai ter que... Tem muita coisa aí que a humanidade vai enfrentar pela frente, e muita gente vai acabar clamando para que o Estado venha proteger as pessoas, para que um novo governo venha proteger as pessoas de um grande mal. Sinceramente, isso eu nunca tinha visto na vida. Suprema Corte de Singapura condenou uma funcionária de uma instituição de pagamento local, que trabalhava para a corretora Bybit, a devolver 4,3 milhões viados da empresa, sendo quase a totalidade em tether. A decisão foi proferida e criou uma jurisprudência sobre a posse de criptoativos no país asiático. A mulher condenada era funcionária da companhia WeChain, contratada para fazer serviços financeiros para Bybit. Sua função era realizar os pagamentos de salários que eram feitos em criptomoedas com o SDT predominando em moeda fiat ou em mistura de ambos, né? Ou seja, a mulher, ela simplesmente roubou o salário dos colegas. Ô louco, né? Ela era responsável pelos pagamentos, ela tinha a chave de acesso, a transferência e tudo mais, e ela roubou, né? Então, deixa eu transferir, caramba, é muito dinheiro isso aqui, vou transferir pra minha carteira, né? Daí o processo judicial, foi preso e tudo mais, e agora tá sendo obrigada a devolver. Se ela vai devolver ou não, como é um mercado, né, como que eu posso dizer? Como esse é um mercado em que você é dono das suas próprias chaves privadas, né, das suas próprias carteiras, se ela escondeu bem escondido, ela não devolve se ela não quiser, né? Mas, até então, se não devolver, provavelmente vai ficar presa.